A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. É impressionante que, diante do diferente, diante da novidade que é oferecida pelo próprio Deus, as pessoas logo pensam em eliminar o outro, não é? A melhor maneira é não confrontar-se com a novidade que a pessoa traz, mas pensar em matar. Até hoje as coisas são assim no mundo, não é? Queremos matar, queremos eliminar, queremos destruir as pessoas. Quando seria muito importante aprender a confrontar as nossas ideias, ouvir as pessoas, descobrir as razões do outro, estabelecer relacionamento, fazer ponte com as pessoas. Ah, que caminho custoso, mas muito bonito. E Jesus é livre, o homem dá mão seca, Jesus o cura, Jesus supera a norma do sábado que era tão exigente para eles, mas ele traz o sábado definitivo, o dia definitivo, o dia do Senhor, porque ele é homem e Deus. Então ele chega com toda a força da sua palavra, da sua presença salvadora e transforma a vida das pessoas. É a palavra de vida eterna.